O segundo episódio do Hell's Kitchen foi tenso. Soltou aqui o negócio. Treta comigo, tô falando pros outros. Começou a treta, hein? Você não vai ajudar ninguém, você só cuida do seu prato, entendeu? É prova em grupo ou não? É individual. A equipe azul levou a melhor no primeiro desafio em equipe. Chás, meninas. Mariana, tá aí? Mariana? Mariana foi pega de surpresa com a notícia da morte do avô. Eu vou honrar a morte dele nesse serviço. Mas não foi o que aconteceu. Olha a bagunça que vocês conseguiram fazer nessa área de trabalho. Aquele ovo perfeito não era tão perfeito. Você quer matar o cliente com um palito? Chefe, achei que eu tinha tirado todo o celular. Você achou, mas você tá vendo aqui que você não tirou, né? E tudo acabou em pizza. Coloquem essas pizzas no prato e sirvam os clientes do lado vermelho. Depois de um serviço desastroso, o time feminino perdeu a primeira integrante, Ana Gabriela. Ana, me trouxe aqui. Restam 14 profissionais na cozinha mais quente da TV. E hoje eles vão quebrar a cabeça pra provar que entendem de carnes. Além de enfrentar mais dois jurados pra lá de exigentes. E no jantar tem rock'n'roll com traje a rigor e com o chefe, que está pronto pra ver mais alguém dançar na cozinha. O Hell's Kitchen começa agora. Bom dia. Bom dia, chefe. Tudo bem com vocês? Tudo bem, chefe. Aqui não tá tudo tão bem, né? A gente tinha conversado que se a gente viesse a ganhar e não perdesse ninguém do time, a gente ia todo mundo raspar a barba e deixar o bigode. Vamos lá, galera. Vai sair uma delas hoje, hein? Ó, se sair vai todo mundo raspar a barba, hein? Vocês estavam meio perdidos na cozinha. E por isso, hoje a Freeboi mandou um mapa pra vocês. Não qualquer mapa, mas um mapa de cortes das carnes de um boi. A prova de hoje é sobre carne. E vocês vão ter que mostrar todo o conhecimento de vocês na hora de identificar esses cortes. Diego e Mariana podem pegar a primeira plaquinha e posicionem o filé mignon. Podem voltar. Bruno e Vanessa, posicionem agora o peito. Valdiceia e Zé Maria, posicionem a picanha. Eu sei onde é, mas parece que me dá um branco assim na hora. Júlio e Isabela, agora vocês vão colocar o assento. Vamos, Gaúcho. Não pode errar, hein? Chutei o assento. Fiquei em dúvida se era embaixo ou se era em cima. Leonardo e Carrie, agora vocês vão posicionar o contra-filé. Simba, 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 simba. Eu tava preocupado porque eu achava que essa prova ia ser fácil. Tava enganado. Ferrou. Acho que a gente não vai acertar nada. Rodrigo e Adriana, vocês vão colocar a maminha. Tô ferrado porque eu não sou açougueiro. Eu tô acostumado a contemplar o corte já pronto. Não sei de onde ele vem. E por fim, os últimos dois. Vocês combinaram onde vinha o casal já? Agora vai ser tudo junto. Podem posicionar a paleta. Eu sei onde fica a paleta, mas não tão específica. Eu sei que é no dianteiro, bem lá na frente, próximo ali do peito. Cada equipe acertou dois cortes de sete. Não dá pra passar de ano. Rapidamente, cada uma das equipes me elejam um participante. Vai. Vai, Vanessa. Você sabe. A bolsa. Ok. Você sabe. Zé, Mari. Vanessa, vem aqui e reposiciona tudo o que vocês acharem que tem que reposicionar em 15 segundos. Vai, Zé. Vai, Zé. As meninas acreditam que eu tenha mais familiaridade com os cortes. E aí elas me elegem e eu vou lá pra frente pra tentar remanejar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Só eles, só eles. Sabia todos os cortes que estavam ali. Eu só não tive tempo de colocar a mão minha pra baixo, mas aí como eu sabia onde eram todos os outros, eu me saí bem nessa. Fui pela lógica. Carnes de primeira, parte traseira. Carnes de segunda, parte dianteira. Chegou a hora de revelar o gabarito. Equipe azul acertou seis cortes. Equipe vermelha, três. Apenas pra gabaritar, toda essa peça aqui é alcatra, da onde separamos a picanha, a alcatra e a mamilha. Não deu tempo, Chef. Eu ia trocar, não deu tempo. Zé Maria, vocês vão cozinhar com esses sete tipos de carne. Eu quero que você determine quem vai fazer que corte. Com o Zé, tudo é questão de jogo. Eu quero o filé mignon, eu vou dar o contra-filé pro Bruno. Picanha pra mim. Eu vou dar a picanha pro Júlio. Eu vou dar a maminha pro Rodrigo. Eu vou dar a paleta pra você. Eu vou dar o peito pra você. E o acém pra você. Acho que foi bem pensado, foi pensando no grupo. Fiquei feliz com a escolha do acém. Vem do outro lado aqui e distribui também as carnes da equipe vermelha. Vai trocar tudo depois mesmo. A acém vai pra Adriana. Paleta pra Carrie. Maminha pra Vanessa. Picanha pra Isabela. Filé mignon pra Val. Peito pra Mariana. E contra filé pra Ana. Eu sinto nos olhos do Zé Maria um quê de disputa, né? De competição, de rivalidade, quando ele me dá o filé mignon. Eu já vejo que quem ele vai distribuir as carnes de segunda é quem ele considera um melhor cozinheiro. Pode ser um tiro no pé, porque ela pode ficar dura. Eu pego o peito. Primeiro vocês tiveram que confiar no conhecimento de vocês. E a gente percebeu que isso não funcionou muito bem. Ainda bem que agora vocês podem confiar nos cortes de carne da Friboi. Que oferecem toda a sua linha de produtos, garantia de origem e um rigoroso controle de qualidade. Vocês vão ter uma hora pra fazer essa prova. Tá valendo! Botando uma manteiga aqui na geladeira, por favor, não mexa. O time tá muito confiante, mas eu acredito que a gente tem que manter uma calma em relação a isso. Pra não ficar tão confiante. Pessoal, hoje eu vou ter a ajuda de dois subchefes muito especiais. Eu quero apresentar pra vocês o Wagner e a Carol, que fazem parte do Instituto Chefs Especiais. Eu já tive o prazer de trabalhar com eles e posso atestar pra vocês a qualidade deles como cozinheiros. A Friboi apoia o Instituto Chefs Especiais porque acredita na importância de incluir pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho. Principalmente na gastronomia. E agora eles vão mostrar um pouco do trabalho deles pra vocês. Cada um vai pra uma cozinha. Vamos lá! O que você faria com uma picanha? Colocava um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal? Eu peço uma dica pra Carol pra ver o que ela tem pra oferecer pra gente, pra ela também entrar mais em contato com a gente ali na cozinha. Pode falar, chefe. A própria cebola pode ser pequenininha, tá? Não pra ficar muito grande. Tá, chefe, pode deixar. Vou cortar bem pequenininha. Ó, gente, daqui tá indo bem, viu? Trabalhando. Eu trabalho muito com pessoas especiais. Mexe muito. Mexe muito mesmo. Trabalhar com pessoas que têm um brilho. Além do normal. Pô, vocês tiraram minha manteiga? Caramba, essa é minha manteiga. Flor de sal, ó, gente. A manteiga do bourblan. F***. Eu falei três vezes, cara. Ah, meu Deus. Eu não tenho a manteiga gelada, eu não vou ter um bourblan. E aí tiraram a minha manteiga e utilizaram. Eu fiquei pé da vida, né? Alguém pegou manteiga? Tem aqui um pouco. Eu vejo os meninos, estão todos muito descompensados. As meninas são mais estáveis, mentalmente mais estáveis. O que é aquele ajeite lá? Não pega de óleo. Pega. Ninguém usou. A Val é muito solista. A Carrie também é bem solista. Todo mundo coopera demais na cozinha. Todo mundo sempre é muito solista. Aquele grupo funciona muito bem. Dá insensão, Martinho. Eu tô trabalhando agora. Fui perguntar pra ele se tava tudo bem, ele foi um pouco rude. Eu não concordo muito, não acho legal. Só falo, peraí, Bruno, que eu tô trabalhando. E ele não gostou, mas aí é o problema dele. Eu tô focado no que eu quero fazer. Sinceramente, eu não vim aqui pra fazer amigos. do que que são os mônios. A lá frente eu vou falar. O Zé Maria é muito grosso na cozinha. Você fala um A com o cara, o cara estoura com você. Ninguém aguenta segurar. Até eu, que sou uma pessoa muito calma, eu não consigo segurar a calma. E já todo mundo perdeu a paciência com ele. Cinco. Quatro. Eu acho que a gente tem que tentar mudar isso um pouco nele pra paz do grupo. Três. Dois. Um. Aí, chefe. Vamos, chega. Chega, traz o que tiver. Isso aqui tá mais difícil de entender que uma letra do Djavan. E essa pimenta aqui? Ah, põe só pra decoração, chefe. Então vem cá. Pode comer a decoração.